Oi turma, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à primeira videoconferência da disciplina Os Jogos Psicomotores, Lazer e Recreação, tá bom? Do curso de Psicomotricidade. Essa disciplina será ministrada pelo professor João Acouto, tá bom? Lembrando que todas as nossas videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube, tá? Boa aula a todos, obrigada professor, pode dar início. Bem pessoal, boa noite a todos, a gente fica muito feliz de poder reunir com vocês, obrigado a Brenda que fez a introdução da nossa aula. É uma felicidade estar com vocês, com essa pandemia nós tivemos que nos adaptar a esse novo momento, então certamente para vocês é algo distinto, a gente sempre teve acostumado a fazer aulas à distância, mas sempre com videoaulas, não em videoconferência. Então, para que nós possamos nos conhecer, eu vou primeiro me apresentar e aí depois pedirei que cada um de vocês faça a mesma coisa, para que nós possamos iniciar essa relação. Beleza? Meu nome é Gilmar Eduardo Costa do Couto, eu sou professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, agradeço ao convite das faculdades e da AN, a gente tem uma felicidade muito grande de estar dividindo um pouquinho desse conhecimento que nós temos. Eu sou professor da UFAM, agora em janeiro de 2021 faço 30 anos, tenho 55 anos de vida, tenho uma esposa maravilhosa, um filho abençoado por Deus, enfim. E principalmente uma grande preocupação com a difusão de conhecimento. Depois quando nós começarmos a nossa, está entrando a Ariana, depois quando nós começarmos a nossa apresentação, eu vou colocar para vocês no primeiro slide as minhas redes sociais, a gente tem, como vocês devem ter, Facebook, Instagram e também um canal no YouTube. Lá no YouTube a gente está fazendo uma adequação, tanto eu quanto a Ieda, a Ieda principalmente que é a responsável pelo canal. Nós estamos voltando com alguns conhecimentos que nós já disponibilizávamos há alguns anos e que ficaram parados. E com a pandemia, a gente sempre fala, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Nós acabamos retomando esse projeto, que é um projeto, como eu já fiz durante muito tempo programa de televisão, a ideia era fazer um programa de televisão da minha casa. Para que nós pudéssemos conversar com outros profissionais, com pessoas que tenham os mesmos pensamentos que todos nós e principalmente difundir informações relevantes para a sociedade. Eu apresento um programa hoje numa TV web, ontem mesmo gravei um programa sensacional falando sobre agronegócios e a gente tem a oportunidade de conversar com outros profissionais. Inclusive, eu propus para a Brenda para que nós pudéssemos encontrar algum profissional que destacasse, falasse muito também de psicomotricidade, jogos, interativos, enfim, para nós fazermos uma live, essa live para vocês, mas também aberta para a sociedade. Então, vamos ver se a gente consegue encaixar nesses próximos dias até o dia 18 e aí, de repente, se nós conseguirmos, vocês serão convidados até um dos ex-alunos da faculdade da AN e me cobrou. Pô, professor, o senhor nos chama para que ex-colegas, ex-alunos, possam participar de uma live? De repente, eu vou conversar com ele e aí, se for tudo bem, vocês vão poder participar dessa live aberta para a sociedade. É bacana porque as pessoas podem interagir, tirar muitas dúvidas, a gente trabalha muito nessa perspectiva, enfim. Essa é a ideia e vamos ver se nós conseguimos encampar. Dia 18 é o nosso próximo encontro. Eu estava conversando com a Brenda também, que nós geralmente fazemos muitas atividades práticas. Vocês vão ver algumas atividades que nós propusemos nas atividades na turma anterior, foi muito bacana. Mas, com essa preocupação da pandemia, muita gente não quer estar em lugar público, não pode estar aglomerado, enfim. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão das máscaras. Eu sou um profissional de educação física, conheço um pouquinho dos prejuízos do uso da máscara, então também tenho minhas restrições quanto ao uso. Acho que tem que ser feito com muita preocupação, porque, para rapidamente introduzir, a gente respira mais ou menos em torno de 21% de oxigênio. Isso num ambiente normal, porque o resto é poluição, são gases, enfim. Com a máscara, a gente tem uma dificuldade muito maior. Então, nós estamos, quando estamos em máscara, nós estamos consumindo muito CO2. Então, imagina, a gente está prejudicando o nosso organismo. Ontem eu falava isso no meu programa, em que eu dizia que hoje, daqui a alguns meses, as pessoas vão sentir ainda os efeitos da COVID-19, porque, além da COVID-19 ter se instalado nas nossas vidas, ela também tem efeitos deletérios posteriores e que as pessoas não estão levando em consideração. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com um cara que sobreviveu ao coronavírus e ele foi para o hospital de campanha simplesmente para ver como é que ele estava. E lá ele descobriu que ele tinha muitas sequelas e essas sequelas fizeram com que ele ficasse internado lá. Então, muita gente não se preocupa com isso. teve a COVID, fez o tratamento, hoje é muito mais fácil de fazer, mas não se preocupou com as sequelas. Então, por conta disso, a gente tratou dessa questão. Eu queria apresentar para vocês justamente essa minha preocupação, que a gente está presencialmente falando. Mas vamos ver, as coisas vão acontecendo, nós temos até o dia 18 para que nós possamos decidir como é que nós faremos. Peço que a Monique, que foi a primeira que entrou na sala, possa fazer sua apresentação. Está certo, Monique? Ative o seu som, por gentileza. E tá bom. Boa noite, me chamo Monique, sou pedagoga da Secretaria Municipal de Educação, também sou professora de Educação Infantil, só que no momento eu não exerço nenhuma das duas funções, eu sou assessora pedagógica, trabalho nessa situação de acompanhar as ações das escolas. não tenho todo esse currículo extenso que o senhor tem, mas a gente está aqui para aprender. A tua expectativa em relação ao curso, Monique, o que é que tu esperas? Na verdade, vai ser essa a pergunta. Assim, professor, com relação ao curso, é uma coisa que me interessa muito. pelo fato, eu já, quase na faculdade, era uma área, assim, da situação do conhecimento de que a criança se desenvolve através do corpo dela. Isso foi a minha, a situação da minha monografia, né? A minha defesa da monografia, que eu digo que a criança, ela precisa brincar, né? E tem o brincar livre, mas também tem aquele brincar intencional, né? Que a gente vai trabalhar a situação cognitiva da criança. Então, a situação, a expectativa é muito boa. Eu já estava vendo seus, a primeira parte lá da... Gosto muito, então, assim, me interesso muito nessa parte do brincar, da ludicidade, do desenvolvimento da criança, né? Por ser professora de educação infantil, é uma coisa que me preocupa muito, né? Estou também dentro das escolas e vejo esse acompanhamento com as crianças pequenas, que é da educação infantil, o meu foco, também me preocupa muito. É como se está sendo trabalhado com elas. Levar esse entendimento para os professores de que a criança, ela se desenvolve através do corpo. Primeiro o corpo dela, né? Primeiro o corpo dela, depois a gente vai fazer aquelas questões de escolarização, mas é primeiro o corpo, a base da criança é o corpo dela, né? Mas a expectativa é muito boa. Adoro o tema, gosto muito. Adria, por favor, se apresente, abra a sua câmera, por favor, para que nós possamos... Isso, vamos lá, Adria. Fique à vontade para a sua apresentação. Boa noite, meu nome é Adria. Eu sou formada em Educação Física. Eu sou formada em Educação Física, mas eu não trabalho exatamente na Educação Física. Eu sou também fonte de judô, então eu sou professora de judô. Obviamente que são duas coisas que estão super ligadas. E como é que eu vou ensinar para as crianças? Se elas não sabem se equilibrar, elas não sabem... Essas são outras coisas que, principalmente, a psicomotricidade desenvolve. Eu sou professora de Educação Infantil e Fundamental 1. E também sou professora de judônia na escola para autistas. Daí lá as idades são bem variadas. Eu dou aula para crianças de 3 anos até 16 anos, 17 anos mais ou menos. E elas são as minhas expectativas do curso. Eu sempre gostei bastante dessa questão da psicomotricidade, porque é uma coisa que o judô trabalha bastante, principalmente quando eles são pequenos, que é as turminhas que eu mais gosto dessa parte deles. Porque eu estou ensinando eles, além do judô, eu tenho que primeiro ensinar eles coisas básicas. Mas, às vezes, eu pego uma criança que eu aconselho a segurar uma irmã. E a gente vai tratando da evolução dela gradativamente. E eu consigo usar bastante as coisas que eu aprendi na Educação Física. Porque o judô não é só a parte do esporte, da luta. Todo mundo, na maioria das vezes, só se lembra disso. Mas ele é principalmente a Educação Física. No curso, como é uma coisa que sempre me interessou bastante, eu procuro realmente ter mais conhecimento, para saber como eu posso ser uma professora melhor nesse quesito, para ter melhores estratégias, para poder fazer meu aluno evoluir. Quanto à relação dos autistas, bastante também. Porque eles têm dificuldades com autores muito variadas. Então, quando eu comecei o curso, também pensei bastante nisso. porque eu teria muito mais oportunidade e mais informação para poder trabalhar de forma mais variada e excluente. É isso. Perfeito, Adria. Vamos lá, Carol. Você se apresenta, por gentileza. Consegue me ouvir? Agora tá. Agora vem, vamos nessa. Estamos ouvindo, tem um ruídozinho, mas vamos ver se conseguimos ouvir. Boa noite. Conseguem me ouvir agora? Muito bom, muito bom. Fique à vontade. Conseguem me ouvir? Tá ótimo. Vamos nessa. Agora tá bom. Beleza, Carol. Obrigada. Então, me chamo Ana Carolina. Sou formada em Educação Física. Atuo na área há seis anos. Sou professora no Colégio Adventista da Cidade Nova. Atualmente, ministro aulas para Educação Infantil até o Ensino Fundamental 1. Então, é Jardim 1 ao quarto, terceiro ano, na verdade. E eu tô cursando agora Psicomotricidade pra ter mais conhecimento na área da Educação Infantil também, né? É a área que a gente mais atua. E também buscando conhecimento pra dificuldades motoras. Averiguar também de onde vem, se é só psicológico, se é motor. Tentar aí descobrir através do estudo, do conhecimento, pra solucionar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia com os alunos. Tu já estás trabalhando já, Carol? Já estás atuando em ensino público ou privado? Privado, no Colégio Adventista da Cidade Nova. Ok. Ok, perfeito. Arianna, por gentileza. Olá. Só, dá pra ouvir? Tudo certo. Tudo bem. Meu nome é Arianna. Eu sou pedagoga. Sou professora da REI Municipal. Já trabalhei há 10 anos com a Educação e Ensino Fundamental do primeiro ao quinto ano. E nessa minha jornada de 10 anos com Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, eu sempre fui... Eu nunca tinha trabalhado em relação ao primeiro ano. Até que eu peguei uma turma de primeiro ano e sempre fiquei desconfiada. Por que os alunos no primeiro ano tinham tanta dificuldade de ser alfabetizados? E até que eu tive a oportunidade de trabalhar com Educação Infantil, em 2013. Aí eu... Aquele estalo, né? É o desenvolvimento na Educação Infantil que faz o aprender, a alfabetização a partir dos primeiros anos do Ensino Fundamental. E desde 2013 eu trabalho com Educação Infantil. Sair do Fundamental, partir para a Educação Infantil. É um aprendizado, né? Porque aí vem o ensino fundamental daquele tradicionalismo que eu faço pela aula e tarefa e partir para a Educação Infantil. Você tem que ser mais dinâmico, mais ativo com as crianças e que você tem que observar muito mais o desenvolvimento dela, né? Tanto emocional, o motor, o apetite, principalmente, né? E foi uma... Na faculdade também que eu estava fazendo de pedagogia, a gente fez uma disciplina de psicomotricidade. E tudo que eu estava vivenciando, eu pensei agregar, né? Eu pensei, não, é isso, né? Essa parte que eu gosto, né? Fiz, assim, um período... Período não. Faltou um período para eu me formar em Educação Física, mas eu fiz pedagogia, terminei pedagogia e faltou um período para Educação Física. Eu não vou formar, né? Mas espero... Acho que eu vou terminar essa graduação de Educação Física. E, no momento, agora tem três, dois... Dois anos e meio que eu estou na sala de recursos, mas com Educação Especial, que é um outro desafio, né? De pegar todo... Redescobrir, né? Na verdade, me descobrir também nessa área também. Então, a psicomotricidade, para mim, ela só vem agregar, porque é tão bom você ter o interno da criança para poder trabalhar certinho e ela se desenvolver melhor, né? Além da psicomotricidade, eu gosto muito de ler bastante e praticar o método Montessori, né? Que trabalha muito a autonomia da criança. Então, eu faço uma agregação, eu agrego tudo para poder oferecer o melhor para a criança, né? Perfeito. Está entrando aqui a Nica. Depois que ela entrar, a gente pede para que ela possa se apresentar também. É bom que vocês estão lidando com uma situação que, na segunda-feira, agora, dia 13, nós vamos fazer uma live para tratar da questão das crianças com TDAH. Nós vamos fazer uma live, vai ser lá no Teatro Amazonas, é o dia internacional, e a gente vai poder também tentar colaborar de alguma maneira com esse pessoal. Essas crianças que têm diversos transtornos e acabam realmente ficando meio que estigmatizadas na escola, na sociedade, enfim. Nós vamos trabalhar com a perspectiva de poder ajudar, colaborar com uma outra causa, que é a causa do abrigo coração do pai, que são crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, enfim, é todo um transtorno aí que acaba prejudicando o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Vocês que estão na rede pública, vocês têm aí, principalmente, quem está no ensino fundamental, infantil, vocês têm um exemplo muito bacana de um ex-aluno nosso, que é o professor Rony Mello. Não sei se vocês conhecem, né? A semana passada, eu fiz uma live com ele, foi muito bacana, porque o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Educação, eles têm integrados à Secretaria a parte de Educação Física. E lá na Educação Física, para a minha felicidade, porque são vários ex-alunos nossos, eles trabalharam muito nessa questão da preocupação da formação do cidadão. Nunca muito essa preocupação de formar atletas, formar indivíduos que sejam praticantes de esporte. Na verdade, formam-se o cidadão e depois, evidentemente, que o garoto, se tiver talento, ele vai ser pinçado daquelas aulas para que ele possa realmente chegar ao estrelismo enquanto atleta, enquanto um artista, enfim. E o Rony Melo é um cara que tem muito essa preocupação com a garotadinha, não apenas da capital, mas da zona rural, que isso também é uma outra coisa que chama muita atenção. O nosso encontro, esses nossos encontros, eles vão ser, nós vamos tentar mostrar algumas coisas para vocês, vou fazer, vocês já viram aí a apresentação, ela está à disposição de vocês lá no sistema. São muitos slides, muitas coisas para que vocês possam... Entrou a Nayana agora. Nayana, você está nos ouvindo, Nayana? Se você está ouvindo, por favor. Opa, beleza. Sim, tudo certo. Fique tranquila, então, e faça a sua apresentação de pronto, a apresentação e a expectativa em relação ao curso. Por gentileza. Meu nome é Nayana, sou formada em fisioterapia. Se tu puderes abrir a câmera, é melhor. Se puderes abrir a câmera, é bom. Espera aí. Por favor. Já. Ai. Sou formada em fisioterapia, trabalho com balé, sou professora de balé, e estou bem empolgada com esse módulo, porque ele é bastante prático. Então, a gente teve muitas aulas teóricas, mas agora a gente vai conseguir aplicar as coisas que a gente viu anteriormente na prática agora. Pois é, vamos ver que a gente consegue, né? Essa prática aí, acho que eu vou mandar vocês fazerem as coisas aí, trazerem para dentro do nosso ambiente virtual. Mas vamos ver, nós temos aí a possibilidade de estarmos juntos no dia 18. Então, aquilo que eu falava, as nossas atividades serão permeadas, tem muitos slides, eu coloquei, são mais de 100 slides que estão à disposição para vocês. A gente tem uma preocupação de trabalhar muito praticamente, foi o que eu falei ainda há pouco para a Brenda, foi o que eu fiz com a outra turma. Nós estivemos o tempo todo experimentando, levamos algumas experimentações. Nós temos um projeto, essa é a camisa do projeto, que é o projeto Vila Lutos, é um projeto que felizmente está fazendo a diferença na Universidade Federal do Amazonas. A gente tem aí um atendimento presencial durante a semana da realização, que ele é, deixa eu só organizar aqui, que ele é semanal, a gente consegue atender em torno de 10 a 15 mil pessoas por semana. Então, os alunos da universidade vão para lá, para o nosso ambiente no Centro de Convivência do Setor Norte da UFAM, e lá eles simplesmente jogam. E eles jogam jogos de tabuleiro, jogam jogos eletrônicos, jogam, fazem, praticam pebolim, que é o totó, que muita gente conhece. Já jogaram, desculpa, futebol de botão, xadrez, dominó, enfim, nós deixamos uma série de possibilidades para que eles experimentem isso, mesmo sendo de qualquer área. Temos engenheiros, temos médicos, advogados, enfim, os jogos ficam à disposição na universidade, a gente atinge esse público gigantesco para nós, que é uma felicidade muito grande. Esse projeto existe desde 2007, começamos dentro de uma escola, ali no Centro Educacional Recanto da Criança Interativa, lá na Cidade Nova, e de lá nós conseguimos expandir para a universidade. Dentro das minhas aulas, eu, sempre que faço o meu plano de ensino, eu coloco lá um ou dois dias de jogos de tabuleiro, para eles entenderem como jogos de tabuleiro podem servir como uma ferramenta pedagógica importante. Às vezes, hoje, com as nossas aulas meio que reduzidas, principalmente para a educação física, que são apenas duas aulas, a gente sempre conta a historinha de que, antigamente, eu tinha três aulas durante a semana e, dessas três aulas, todas elas eram práticas. Hoje, não. Alguém inventou, eu sempre falo que é um grande equívoco, alguém inventou de fazer com que essas aulas fossem uma aula prática e uma aula teórica, sem nenhuma necessidade mais inventada e a gente tem que atender a essa necessidade. Então, as aulas, nós temos mais de 100 slides para que vocês possam ver e tem algumas pessoas que vão falar para nós exatamente aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir ou, então, vão começar a ouvir a partir de agora. Esse momento de pandemia, como eu falei no início, ele tem muita coisa de ruim, mas tem muita coisa de boa e nós temos que nos reinventar. O fato de nós estarmos agora é uma reinvenção, porque as aulas, antigamente, elas não eram online, elas eram em um ambiente virtual, mas que você pegava as coisas ao longo da semana, você não tinha uma aula presencial, você tinha um tutor ao seu lado, era um ensino à distância, mas era um ensino diferenciado. Hoje, nós estamos em uma videoconferência onde eu posso interagir com vocês e saber as expectativas de vocês. Então, vamos ver se a gente consegue começar a ir lá para a apresentação. Vou só mostrar para vocês aqui o nosso bate-bola inicial. Essa é a nossa aula 1, a gente já está com ela no sistema. Então, está todo mundo vendo aí bacana, tudo certo? Tudo bem? Todas veem? A Monique está vendo, não é, Monique? Então, está. Meu e-mail está lá, esse é o meu Instagram, arroba de um lado do Couto, lá tem muita coisa também, a gente sempre coloca alguma, no IGTV tem algumas lives que nós fizemos, mas o que é mais importante hoje na minha vida, por conta dessa pandemia, foi o nosso canal no YouTube e minha esposa e eu preparamos. Ele é de uma conta oficial, tanto no YouTube, quanto no Facebook. A gente acabou fazendo de uma maneira, deixa eu até ajustar logo aqui, porque as pessoas perguntavam onde é que era. e como a gente faz muita atividade, aí para ficar um lugar só, ao invés de estar jogando dois lugares, nós transformamos o nosso Facebook também em de uma conta oficial. Tanto no YouTube e no Facebook, vocês conseguem me encontrar lá e a gente tem muita coisa boa. Deixa eu voltar lá para o início, eu estava mostrando para a Brenda, a gente vê como é que estava, o que todas as vezes você faz no ao vivo é assim, parece que está tudo muito bem, quando você vai para o ar, aí é um problema. Estava fazendo uma live semana passada e estava tudo muito bacana, no final das contas tivemos um grande problema e não deu para realmente a coisa ficar do jeito que nós queríamos. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Está vendo? Estou dizendo? Estava tudo muito bem aqui com a Brenda e agora... Estou tendo dificuldade, prof? É, na verdade, eu estou tentando voltar para o início, e ele está mexendo à vontade, sozinho, mas espera aí, vamos ver. Vamos ver, está indo, está indo. Olha aí, vamos lá, vamos ver se a gente consegue jogar para o início. Estava falando agorinha para ela, você estava ouvindo, não é? Estava, quando vai para o ao vivo é uma bênção, parece que assim... A gente fez todos os testes, não é? Deixa eu subir por aqui mesmo e aí a gente vai... Nós vamos tentar começar do zero por aqui. Isso. E aí fica melhor. Beleza? Pronto, certinho. Então, tela cheia. Tela cheia, deixa eu fazer aqui. Entrando aí agora. Pronto, opa, agora foi. Tudo certo, né, meninas? Vocês estão acompanhando aí, né? Então, vamos lá. Como eu falei, jogos ou brincadeiras e a psicomotricidade, essa é a nossa temática principal, já me apresentei para vocês aí. As redes sociais, elas são muito benéficas, eu me entendo como benéficas e principalmente quando você as usa de maneira muito responsável, né? Então, você quer conhecer o Gilmar Couto, você vai ver minhas redes sociais. Eu não tiro, não mudo quem eu sou desde que eu entrei nas redes sociais. Então, nós temos aí várias postagens e sempre pensando muito na responsabilidade. Eu acho que isso é uma temática interessante porque vocês, vocês serão cobradas profissionalmente e eu conversava em uma das palestras aí com um head coach, um cara que é um caçador de talentos e ele dizia, Gilmar, quando nós queremos, não só para mim, mas para toda a plateia, nós tínhamos mais de mil pessoas nessa palestra, quando nós queremos escolher alguém, nós vamos às redes sociais. Eu sei exato, lá você não se esconde, lá não tem como você fugir a quem você é nas redes sociais. Então, para mim, eu uso de forma muito responsável. Há muitos anos, vocês vão ver, quem acessar vai ver que eu fui candidato a deputado federal, tenho várias ações, eu sou apresentador de programa de TV, de rádio, enfim. Então, está tudo muito lá e aí quem quiser conhecer o Gilmar Couto, eu sempre falo isso muito para os meus alunos, usem as redes sociais de forma muito responsável porque elas serão, vocês serão cobrados por aquilo que vocês escrevem, aquilo que vocês postam. então, quem quiser conhecer o Gilmar Couto, vai lá e vai ver quem é quem, tudo quanto é que, das minhas postagens. Vamos lá. Há pouco nós falamos, eu não me lembro quem foi que falou, não sei se foi a Ariana, ou a Nayana, ou mesmo a Munique, falou, nós sabemos que brincar é totalmente diferente do jogar. Não dá para você imaginar que são as mesmas coisas, não são sinonímias, está certo? Então, é difícil de definir o que é o que é, mas são totalmente distintos. Eu acho que foi a Munique que falou, olha, as crianças têm que brincar, eu entendo da mesma forma, a criança tem que se desenvolver primeiro, tem que brincar bastante para que ela não possa ter prejuízos enquanto adulto. É uma tendência. Não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, experimentem pensar em lateralidade. Quando alguém diz para vocês, em próprio grupo ou individualmente, todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita, muitas pessoas têm muitas dificuldades de entender o que é esquerda ou direita. Coisa simples, básica, nós sabemos que o braço esquerdo é esse, braço direto é esse, mas, por uma questão de ausência, e aí o pessoal da educação física, acho que foi a Carol, que é professora de educação física, essas dificuldades existem. Acho que a Ariana também é professora de educação física. Quando quiserem falar, não tem problema. Então, isso é uma dificuldade muito grande. As pessoas não tiveram uma boa infância, elas não aprenderam a brincar, não aprenderam a correr, não aprenderam a trepar, no sentido de subir árvores, escadas e tudo, e elas levam essa dificuldade para a vida inteira. Então, o brincar, no meu entendimento, para a criança, a criança não joga, a criança brinca, a criança se diverte, a criança aprende, a criança entende como que a vida acontece nessa perspectiva do brincar, porque é totalmente diferente e é uma perspectiva completamente distinta das regras, das normas que o jogo impõe. Alguma consideração? Querem falar sobre isso? Se não tiver ninguém fazendo aqui, como aqui em casa, eu tenho a nossa petzinha, que de vez em quando ela sobe aqui para poder aparecer na live. É só fazer live que ela chega, ela está presa no quarto lá com a Ieda. Então, se vocês quiserem fazer alguma consideração, a gente pode, temos tempo para poder falar. Quer falar, Nayana? Não? Tranquilo? Então, pronto. Então, no meu entendimento, é fundamental que criança aprenda através da brincadeira, sem nenhuma preocupação do resultado. Eu acho que tem que ter essa possibilidade e realmente ela possa usufruir do fato de ser criança. Então, não é a mesma coisa, não são sinônimos, algumas pessoas acham que é. É difícil definir, mas são totalmente distintos. Isso é, eu fiz questão de colocar o que é a resposta da palavra do Aurélio. O brincar, ele diz que é divertir-se infinitamente. Você tem que recriar, você tem que realmente se distrair, dançar, enfim, brincadeiras são brincadeiras. E o jogar, a questão do você aventurar, se tomar parte em um jogo, arriscar-se. E quando a gente fala de jogo, eu falo de regras definidas, onde tudo ali é estabelecido, tudo é muito programado e as pessoas têm que seguir a lei do jogo. Então, elas são realmente muito distintas e difíceis até de fazer essa interpretação, mas tem que ficar claro para vocês que serão psicomotricistas em breve e tem que ter isso muito bem claro. Já devem ter visto aí em outras aulas enquanto os conceitos que vocês pegaram. Essas imagens aí é que coloca, brincar na criança naturalmente, sem nenhum tipo de interferência. Se eu vou colocar uma corda, se eu vou colocar um bambolê ou uma bola, a criança vai se divertir sem nenhuma preocupação de definição de regras. Ela tem ali a liberdade de participar, de fazer a participação dela sem qualquer tipo de comprometimento. Então, é aberto para que ela possa extrapolar, exteriorizar aquilo que ela tem vontade de fazer. Você está vendo aqui a criança que é ao lado está subindo e descendo sem nenhuma preocupação. Está fazendo o que é um, se eu fosse pensar numa modalidade esportiva, uma ginástica olímpica, ela estaria fazendo ali uma barra, mas à vontade, sem nenhuma preocupação de regra, porque não é essa preocupação. Então, brincar é isso, é liberdade para que elas possam realmente se exteriorizar aquilo que elas têm vontade de fazer. já aqui é diferente, é muito bem claro, o jogo é uma ação metódica, você tem ali as regras que são estabelecidas para que realmente você possa ter uma preocupação e que tudo seja seguido à regra. Então, você estabelece metodologicamente como a criança vai participar da atividade. Então, a gente tem essa preocupação porque o jogar em si ele serve justamente para essa questão de você melhorar, corrigir essas falhas. E essas falhas, quando elas aparecem, se não corrigidas durante a infância, elas vão seguir até a vida adulta. Então, tem muita gente, eu falei um exemplo da lateralidade, é bem complicado de você realmente orientar depois que a pessoa já tenha essa dificuldade. Vocês vão perceber, pode ser o caso de algumas de vocês que têm dificuldade, de não saber o que é esquerda e direita. Essa visão espacial é dificultada por uma dificuldade e uma falha da psicomotricidade lá atrás. Alguém não disse para vocês ou não orientou vocês a brincarem de esquerda e direita, de sobe e desce, enfim, são brincadeirinhas simples que acabam realmente fazendo com que as coisas sejam melhoradas e esses conceitos possam ser também adequados. e você não utiliza apenas essa questão para a educação física em si, mas para uma educação de uma forma geral. Eu não estou aqui me preocupando com a educação física em si, nós estamos falando de educação de formação de personalidade, de formação de cidadãos. A gente tem que ter um indivíduo, é um indivíduo holístico, que precisa desse olhar diferenciado para que ele possa ter uma educação integral, tenha uma formação integral, ele possa ser um indivíduo perfeito, na melhor expressão da palavra, mas ele possa ter realmente uma vida um pouco melhor. Qualquer falha, qualquer dificuldade, ela atrapalha a tua vida. Você tem dificuldade realmente de ser um indivíduo pleno. Então, o que a gente quer é isso. Por ser um indivíduo holístico, ele precisa ter esse atendimento de psicólogo, de fisioterapeuta, de profissional de educação física, como temos aqui, temos uma fisioterapeuta, enfim, ele precisa ter um atendimento holístico e ser muito bem atendido para que as falhas não possam, inclusive, prejudicar o desenvolvimento futuro. E aí, falamos de desenvolvimento motor, mental, enfim, vocês vão já ver uma especialista que vai falar com isso. Mais um conceito, brincar e agir lúdica e criativamente, isso aí está tudo à disposição para vocês. Como destacado pelo Luquezzi, este fato, este fenômeno tem que acontecer em todas as fases, não restringirmos isso à fase infantil, de forma alguma. É muito melhor você ter um indivíduo que brinca a vida toda, inclusive, na senilidade, na terceira idade. Então, é importantíssimo. Por quê? Porque, através da brincadeira, você exterioriza muitos sentimentos. Então, é importantíssimo. Então, o Luquezzi é muito feliz quando ele fala que brincar é agir lúdica e criativamente, em qualquer idade da vida. Nós não podemos restringir, ah, não, eu estou adulto, não posso mais brincar. Ao contrário, você deve brincar porque é um momento importante de você estar se desvencilhando de alguns problemas do dia a dia. Então, é fundamental que a gente tenha esse conceito na cabeça. Esse é um grande pediatra, o Donald Winnicott, que ele fala que brincar faz parte de um fenômeno psicológico na transição entre a subjetividade e a objetividade. Então, são mais conceitos para vocês, vocês vão ter isso aí à disposição. a gente não precisa parar muito nisso aqui. São conceitos que eu fiz questão de colocar para que vocês tenham aí bastante elementos teóricos para que possam utilizar em momento oportuno. Então, o Winnicott, ele fala disso. É um pediatra, é um psicanalista, então, tem essa perspectiva, essa preocupação de fazer com que esse fenômeno esteja presente nas nossas vidas, de não pode se fechar para as brincadeiras. O indivíduo carrancudo é um indivíduo que não tem felicidade, ele acaba prejudicando não apenas ele, como o ambiente que o cerca, o entorno onde ele convive. Então, ele acaba prejudicando muita gente por ser um indivíduo que não tem essa tranquilidade no agir. Vamos lá. O que mais? Acho que a gente pode deixar por aqui. Olha, são mais informações. Essa questão da fluência, o indivíduo frui a liberdade de criação é não brincar e somente não brincar com o indivíduo da criança, adulto pode ser criativo, utiliza a personalidade de uma forma integral, enfim, são informações para que vocês possam ter à disposição esse material e já está no sistema. A criança se expressa, a criança, inclusive, é a GRID, ela adquire experiência e a gente tem, falei do professor Rony para vocês há pouco, e nós tivemos um trabalho ali no André Vidal, é uma escola que trabalha com crianças com deficiência, são crianças aí, muitas são autistas também, não sei se algumas de vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas lá nós vimos o que é essa verdadeira expressão do que o Inicote fala. Através do brincar, essa expressão da agressividade, ela também acontece. E as experiências são tranquilas de você exteriorizar. e, principalmente, hoje, esse controle das ansiedades. Desde o início da pandemia, e eu vou reportar esse momento que nós vivemos, a gente tem destacado para algumas pessoas nas nossas redes sociais que você não poderia ficar sem desenvolver atividades físicas. Até porque muita gente ficou em casa, obrigatoriamente, muitas cidades estabeleceram lockdown e muita gente ficou ansiosa e a consequência foi a depressão. E, por conta dessa depressão, muita gente também teve a vida ceifada, muita gente morreu por causa disso. As pessoas, elas não tiveram a oportunidade porque é um momento totalmente distinto. Nunca imaginávamos que nós iríamos viver isso. Já ouvimos falar da peste negra, da gripe espanhola, então, pouca gente imaginava que nós iríamos viver isso nesse momento em que a tecnologia nos ampara. Então, de momento algum nós imaginávamos que nós íamos ficar restritos na nossa casa durante quatro, cinco meses. Existem outros estados que o lockdown ainda permite, ainda permanece. Então, olha só, para nós que ficamos aí quatro, cinco meses, quatro meses, na verdade, de março até o mês passado em casa, imagina para quem ainda está. E, principalmente, para quem não tem a possibilidade de interagir. é uma preocupação muito grande. Então, essa ansiedade leva à depressão, a depressão leva à morte, era o que nós chamávamos a atenção desde o início. Pessoal, não fiquem sem as suas atividades físicas, porque isso faz muito mal à saúde. E, principalmente, a gente também destacava isso. Desliga um pouquinho a televisão, procure outras alternativas. Durante muito tempo, a grande mídia, ela só destacou os pontos negativos. E isso, vários psicólogos, vários psicanalistas, vários psiquiatras, obrigaram as pessoas a desligar a televisão, procurarem outras coisas para fazer. Por quê? Porque ver televisão naquele momento, hoje já está um pouco mais light, mas ver televisão naquele momento era muito danoso e, principalmente, prejudicial à saúde. Por quê? Porque só se falava de morte. Se vocês perceberam, e vocês sabem disso, vocês têm redes sociais, as nossas redes sociais viraram obituárias, onde parecia que era uma satisfação você colocar a foto do teu parente ou do teu amigo como morto, que não é uma coisa legal. Isso aí é uma coisa neurótica, né? Você colocar e ver. Isso aí foi o que mais apareceu nas redes sociais. Hoje, felizmente, já está um pouco mais brando, porque as pessoas já começaram a sair, já começaram a ter um pouco mais de liberdade. mas alguns governantes nos obrigaram a ficar em casa. Então, isso aí acabou realmente prejudicando. Ninguém teve a oportunidade de brincar mais, porque você não podia sair, você não tinha interação com ninguém. Então, foi algo realmente muito preocupante. Como é que nós temos aqui? As crianças, elas vivenciam as etapas necessárias através das atividades na escola, nos ambientes familiares também. Então, faz parte da vida de cada um essa questão do brincar. E esses problemas, a partir do momento que você não tem essa preocupação, ela acaba também levando a problemas emocionais. Até porque psicomotricidade tem tudo a ver com o emocional. Então, vocês já vão ver a teoria, o que significa a palavra psicomotricidade. Então, esses problemas aí, eles acabam realmente prejudicando o comportamento do indivíduo lá na frente. quem teve uma infância prejudicada pela ausência de oportunidades, ela vai ter uma fase adulta, uma fase idosa muito mais comprometida, porque isso realmente é algo que é comum no ser humano. Meninas, alguma fala, alguma intervenção, por favor, fique à vontade, é só abrir o microfone. nada? Eu vou ficar falando sozinho mesmo? É isso aí? Vamos lá? Por enquanto, está tudo, professor. Ok? Vamos lá? Ninguém mais? A Nayana, Carol, a Monique, nada, nada? Podemos seguir? Não vou ficar falando aqui o tempo todo e é... Ok? Vamos seguir, né? Então, pronto. Esse material vai estar para vocês, sem nenhuma preocupação. vocês que estão trabalhando enquanto professores, é importante destacar que os professores precisam trabalhar com as crianças nessas três áreas de desenvolvimento e aprendizagem. A parte cognitiva e a gente fala muito que através da educação você consegue também orientar, ensinar. A parte afetiva, quem é professor sabe que muitas crianças elas precisam do carinho, elas procuram os professores até como uma referência no que de respeito ao seu desenvolvimento também emocional, mas principalmente afetivo, porque tem muitas crianças que não têm o carinho nas suas casas, dos seus pais, dos seus parentes e elas acabam buscando na escola esse suporte. Quando não tem, a frustração é muito maior e, no nosso caso especificamente, a questão corporal, esse desenvolvimento corporal. E aí nós já falamos um pouquinho a respeito disso aí. O desenvolvimento, esse desenvolvimento evolutivo ele é uma consonância, ele tem que ser integrado. Não dá para você apenas desenvolver uma parte afetiva e esquecer da parte corporal. Desenvolver a parte corporal e esquecer da afetiva e cognitiva. Então elas são interligadas, elas precisam ter sequência e precisam ser levadas a cabo. Não dá para você fazer de forma diferente até porque o ser humano é assim. Então a gente precisa ter essa preocupação também para que esse desenvolvimento seja cada vez melhor. no dia 28 de maio para vocês verem como o brincar é tão importante que nós temos o Dia Internacional do Brincar. O World Play Day que é conhecido como o Dia Internacional do Brincar é o Dia Mundial da Brincadeira. Ele é celebrado em mais de 40 países para vocês verem a importância do brincar. E isso é algo que a gente também tem que incutir na nossa sociedade. Aqui nós não temos isso como algo muito importante para algumas pessoas. mas a gente tem esse dia é um dia importantíssimo para que a gente possa ter um momento uma oportunidade não de a brincadeira ela é feita no dia a dia. Mas por ser tão importante nós temos aí esse Dia Internacional do Brincar que é o dia 28 de maio. Lembrando e vocês já viram aí a nossa Constituição o Estatuto da Criança e do Adolescente o ECA que brincar é um direito e uma responsabilidade da sociedade. Nós não podemos estar com os olhos vendados para isso. Isso está inclusive descrito no artigo 31 da Convenção sobre o Direito da Criança das Nações Unidas. E no ECA também tem um parágrafo que fala sobre isso. Na nossa Constituição também fala isso da responsabilidade da sociedade com a oportunidade que tem que ser dada a crianças e adolescentes. Então essa importância ela é tão significativa que os especialistas criaram um dia importantíssimo para que pudéssemos tratar da questão do brincar como algo fundamental na vida de todo cidadão. Como falei para vocês a psicomotricidade daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês um vídeo antes de apresentar isso vamos passar para o vídeo direto a psicomotricidade ela é dividida a palavra é dividida dessa forma o psi que é o emocional o código de cognição de aprendizado de conhecimento a motric de desenvolvimento corporal e a idade etapas todas as etapas da vida mas eu vou colocar para vocês uma especialista que fala muito bem a respeito disso me digam só se vocês estão ouvindo ainda há pouco nós fizemos o teste a Brenda e eu deu tudo certo espero que vocês possam também ouvir de forma adequada vamos ouvir Olá eu sou Luísa Cris e sou motricista fundadora da Universidade sim só está um pouco baixo professor para ver se a gente consegue aumentar melhorou ainda está baixo professor Brenda será que pode dar um gás aí eu aumentei aqui ao máximo não sei se tu consegue dar um gás alô Brenda vamos só ver se a Brenda consegue nos ajudar vou tentar aqui é o máximo eu aumentei no limite deixa eu ver uma coisinha aqui só um pouquinho aqui no meu volume está 100 e aqui no no slide também vamos ver se um pouquinho vou desligar aqui vamos ver se melhora um pouquinho mais nada sem som agora ficou sem som professor Brenda Brenda por favor a naiana disse que deu deu ficou baixo ficou ruim Oi Brenda deixa eu só ver se a gente consegue aqui está ouvindo Brenda só para deixa eu ver se eu volto aqui rapidamente ver se eu aumento um pouquinho mais o meu som está no 100% aí eu tinha falado, não, experimentei aqui está em 100% eu acho que a Brenda não está ligada aqui ouviu, Laiana? ok, ok, então vamos lá, deixa eu voltar para a apresentação é o que eu falo, ao vivo tudo acontece se não ficar bom assim, aí nós voltamos para aquele modo que ficou bom, então vamos tentar de novo vou desligar aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da apresentação e vamos ver se daquele formato lá vocês conseguem ouvir melhor vamos lá ver, vamos ver se fica de qualquer maneira esse material vai estar para vocês já está à disposição para vocês lá no sistema vamos ver se vocês conseguem ouvir agora vocês conseguem, Laiana, tu consegues ver a apresentação da professora? agora, consegui ver consegue, né? então vamos ver, vamos lá vamos ver se melhora agora eu vou estar aqui, falando com você fica uma atrocidade vamos lá ok? dá para ouvir mas a imagem não está aparecendo para mim não, pelo menos vem para mim, profissão eu vou fazer a conexão dos aspectos emocionais com o conhecimento dos motivadores antes dessas etapas da vida eu vou ficar mais claro para você eu vou ficar de uma forma que vai fazer você entender de uma forma que vai fazer você entender ainda melhor que essa palavra tão complicada vamos lá se, teriam os aspectos emocionais se é todo o sentimento, toda a emoção enfim, o corpo teriam os aspectos cognitivos mas o que é a cognitão? a cognitão nada mais é do que o processamento das informações da atenção da concentração da memória dos aspectos sequenciais das questões auditivas dos visuais enfim é por meio da cognitão que nós processamos as informações do cérebro bem o motrito seria o movimento humano isso mesmo nossa agora o som está ótimo mas não dá para não tem imagem vamos manter o som e aí depois a gente volta para a imagem com mais calma tá bom bom idade quer dizer as etapas de vida do ser humano onde nós juntarmos psicomotricidade nós temos todo o conceito do que é psicomotricidade psicomotricidade nossa psicomotricidade ela é o que é uma ciente que busca entender os aspectos emocionais cognitivos de motores nas diversas etapas da vida do ser humano isso porque quando nós somos bebês nós temos um aspecto emocional cognitivo e motor quando somos criança também temos um perfil emocional cognitivo e motor diferente adolescente adulto e até geron isso mesmo a melhor idade a terceira idade também tem um perfil psicomotor muito importante e que tem que ser visto e avaliado bem você gostou desse vídeo finalmente você entendeu o que é que é psicomotricidade então se você gostou dá um curtir e compartilhe o nosso vídeo ah curta a nossa fanpage o nosso canal do youtube e escreva nos comentários dando sugestões temas e assuntos que você achar interessante um grande abraço deixa eu voltar lá para a apresentação é aquilo que eu estava falando ainda há pouco com a Brenda a gente conseguiu fazer ela inclusive aumentou para mim o som para que pudesse realmente facilitar para vocês o material vai estar à disposição vocês viram que a Simone ela trabalha muito com essa perspectiva tem um canal no youtube também muito bom e que trabalha desenvolve bem essa perspectiva do que é psicomotricidade e outros aspectos e como ela mesmo falou aquilo que a gente já tinha destacado anteriormente isso vai seguir a vida toda desde bebê até o final da vida ela chama de melhoridade que eu não gosto muito de chamar de melhoridade porque a partir dos 60 60 e poucos anos todas as dificuldades elas acabam sendo comprometidas na vida do ser humano então eu não não chamo muito de melhoridade não preciso chamar de idade realmente idade adulta terceira idade que é mais fácil você trabalhar a gente sabe das dificuldades que tem e aí essa importância de você estar destacando que para vocês principalmente que vão trabalhar com isso os jogos lúdicos eles exercem uma influência muito grande mas sempre tem que estar sendo acompanhado por uma pessoa adulta até para que nós não tenhamos problemas no desenvolver dessas atividades é claro que às vezes você enquanto profissional você tem a possibilidade de entender e de perceber alguns problemas ocasionados por uma deficiência psicomotora por uma deficiência que não foi aplacada quando no momento correto eu falei há pouco da lateralidade porque é uma coisa muito frequente as pessoas tem dificuldade então esse desenvolvimento infantil ele reflete muito no desenvolvimento adulto é fundamental que o profissional tenha esse olhar diferenciado e por isso mesmo que o profissional tem essa preocupação na formação esses tijolinhos na formação profissional de cada indivíduo de cada profissional eles são colocados para que nós tenhamos esse olhar diferente por quê? porque no primeiro olhar do indivíduo ele consegue identificar problemas que são problemas corriqueiros às vezes até comuns às vezes até num próprio maltrato na casa quando o profissional tem um olhar diferenciado ele acaba identificando isso aí é muito comum quando você vê um indivíduo que tem um tratamento inadequado em casa a falta a necessidade de ter uma atenção diferenciada de querer realmente ser mais olhado do que os colegas enfim então os jogos lúdicos ele exerce uma influência muito grande na vida das crianças mas eles têm um reflexo na vida adulta os jogos lúdicos eles servem para dar adequar a atividade do indivíduo para que ele possa ter todos os tijolinhos colocados aí na sua formação humana então é importantíssimo que o profissional tenha esse olhar diferenciado a participação ela é fundamental e aí você tem a utilização e por isso que não é à toa que nós temos vários objetos aí que ajudam ao desenvolvimento das crianças nesses aspectos aí iniciais o trabalho que é realizado conforme destacado vai depender muito do desenvolvimento da criança do adolescente do jovem então vai depender muito do que é feito na sua fase infantil e aqui mais um eu quero ver se a gente consegue desenrolar essa questão do vídeo eu não sei se a Brenda Brenda tu estás nos ouvindo Brenda por favor só ver se ela consegue nos ajudar porque ela fez uma adequação e o áudio ficou bacana eu queria que vocês ouvissem e vissem ao mesmo tempo no meu aqui está 100% vamos ver se conseguimos olhar aqui opa passou vamos ver se vai agora o meu está até saturando aqui também aqui está baixo professor para mim está travando aí pode ser aí pode ser eu parei agora aqui no meu está indo muito bem deve ser a internet é a internet está certo o meu aqui está indo muito bem e aí deixa eu ver se a gente consegue fazer olha está vendo eu inclusive passei o material para vocês para deixar no sistema aqui depois vamos ver se é melhor vamos ver Obrigada. 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 Olá, toda semana nós temos vários vídeos, vários conteúdos maravilhosos. E toda vez que você se inscreve no nosso canal, muita gente tem um vídeo novo, que não se inscreve, tem um conteúdo, ok? Muito obrigada, um abraço, até. Não sei se deu para vocês acompanharem, deu para ouvir ou não? Ou pelo menos ler, foi muito bem claro o vídeo, né? Ok. Quem foi que chegou? Deu para ouvir, ver que está falhando mesmo. Ah, beleza. Está no sistema, quem foi que chegou agora? Estou ouvindo aí uma voz diferente. Quem foi que chegou alguém aí? Ou não? Enfim, vamos em frente, vamos em frente. Então, como eu tinha falado, cada etapa da vida é fundamental. Vocês veem na foto aí alguns implementos que são utilizados. É muito comum esses brinquedos, esses brinquedos aí que são importantes. E cada idade tem o seu brinquedo, né? Cada idade tem o seu implemento eficaz para o desenvolvimento. Você não pode ultrapassar as etapas. Aqui no Brasil, um hábito muito comum, o uso do anda já. Vocês já ouviram, já viram, já devem ter até estimulado em algum momento a utilização do anda já. Mas é um erro muito grave nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. É proibido o uso desse implemento. Por quê? Porque, na verdade, você acaba prejudicando o desenvolvimento motor das crianças. É fundamental que a criança engatim, que a criança se arraste, que a criança faça força para levantar. E quando eu coloco, e aí evidentemente que é muito feito por conta de uma necessidade das mães ou dos pais de que a criança possa ficar mais ou menos presa, né? Quando coloca no anda já, ela só vai para onde o anda já levar. Então, há uma preocupação em relação a isso, e vários profissionais destacam que isso é um momento muito preocupante, porque crianças e adolescentes são prejudicados em função da utilização desse implemento. Então, não dá para você suplantar as etapas. Então, é importante que você tenha para cada etapa o seu implemento adequado. Então, como destacado nesses slides, após identificar as necessidades das atividades que combinem com os perfis dos alunos, educadores e pais, todos devem trabalhar conjuntamente, tanto em casa quanto na escola. E hoje o que nós vemos também, e aí provavelmente vocês, enquanto professores, devem estar ouvindo bastante a reclamação dos pais, porque estão tendo que fazer o trabalho que é o nosso trabalho do dia a dia. E não é tão simples ser professor. É um complicador. Então, é fundamental que na escola tenha esse suporte, mas principalmente em casa, porque a maior parte do tempo da vida da criança, ela é vivida em casa. Então, esse progresso vai melhorando cada vez mais quando esse trabalho é um trabalho conjunto. E nós temos visto aí muitos pais e mães reclamando bastante, porque estão tendo em casa, tendo que replicar o trabalho dos professores. E os professores fazem apenas a sua parte online. Então, é um momento que vale até a pena você perceber a valorização de cada um dos professores que aqui estão. Essas são algumas das atividades práticas que nós iríamos fazer, mas que nós vamos nos programar para o dia 18. Eu estou verificando com o Idaã se é possível. A Brenda vai me responder ao longo dos dias, para ver se é possível vocês estarem presentes nessa atividade. E alguma dessas atividades, assim, vocês já fizeram? Ou vocês já viram alguém fazer? Deixa eu passar aqui. São alguns vídeos também. Aqui não precisa de áudio, é mais tentar verificar o que está sendo feito. Tem uma gritaria danada aqui, porque é brincadeira. E o pessoal realmente se diverte bastante quando está brincando. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui é o passando o bambolê. Opa! Passei errado. Vamos lá, passando o bambolê. Qualquer toque ali... E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Perceberam também que a trapaça acontece. Em qualquer jogo, o cara quer sempre suplantar o adversário. E ali tinha uma atividade que era uma atividade tranquila de se fazer. Mas, como havia disputa, queria realmente chegar em primeiro lugar. Tanto que, em algum momento do vídeo, vocês veem. Vamos continuar para a gente ser em segundo lugar. Enfim, mas o mais importante aí é você perceber que a forma de desenvolver a ação não é igual para todos. Alguns têm muita facilidade, pensam com rapidez e desenvolvem a ação com rapidez. Outros nem tanto. Outros têm uma dificuldade um pouco maior. Isso tudo é em função desse desenvolvimento psicomotor, que foi, em algum momento, prejudicado. Então, cada um tem o seu desenvolvimento de acordo com o trabalho desenvolvido ao longo da vida. Menino, principalmente menino, ao longo da vida, essa diferença, essa distinção entre homens e mulheres foi muito grande. Porque o menino sempre foi muito tratado na rua. Vai para a rua e tal, vai brincar. E meninas foram mais restritas. Então, as coisas, felizmente, elas estão mudando mais. Já vê um pouco mais de facilidade no desenvolvimento motor das meninas. Mas, ao longo de muito tempo, você vê algumas considerações que são bem diferentes em função dessa restrição, que era uma restrição incomum, mas que acabava sendo estimulada. E, hoje, ainda você vê, mas com um pouco mais de uma forma muito menor. Então, porque as pessoas realmente acabam acordando e sabendo que homens e meninas, mulheres e meninas, homens, crianças, são crianças. Independente de serem homens ou de serem mulheres, de serem menino ou menino. É importante que ele tenha a possibilidade de se desenvolver de forma integral. Deixa eu tentar passar o outro aqui. Isso aqui é uma atividade de inteligência espacial. Vocês viram aí a questão da lateralidade? Ele destaca esquerda e direita e vocês perceberam que as meninas tiveram dificuldades em alguns momentos. Isso também é algo que é muito tranquilo, muito comum. Porque você tem que ouvir a ordem, ouvir a instrução e desenvolver essa instrução. Sendo que, quando ele fala trocou, o lado esquerdo passa a ser o outro lado. Então, essa confusão é muito comum. Isso foi, em algum momento da fase da criança, ela não teve condições de desenvolver isso com facilidade. Naiana, você que está no vídeo aí, qual é o teu lado esquerdo? Lado esquerdo. Ó, lado esquerdo. Olha aí, está vendo como é que é? Então, isso acontece regularmente, isso é muito comum. Então, cadê a Adri? A Adri aparece aí. Qual é o teu esquerdo, Adri? Opa, aí saí, entendeu? Então, Ariana, fácil de falar. Então, esquerda e direita? Cadê a Ariana? Vamos lá. Ariana, direito. Direito. Opa, está vendo? Então, isso aí é algo muito comum. Cadê a Monique? Está aí, Monique? Vamos lá. Cadê a Monique? Aparece aí. Tentando ver onde é que está a Monique. Vamos lá. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Então, isso é algo que não é incomum. Deixa eu ver se... Cadê a Monique? Monique? Eu vou falar esquerda. Esquerda, tranquila. Isso. Direita. Agora, vamos lá. Esquerda de novo. Direita. Então, perfeito. Então, isso aí é algo que é... É algo muito fácil de você perceber. Por quê? Porque houve algum problema. Nós fizemos isso em sala de aula. E aí você percebe um pouco mais. Porque atividade é atividade prática. Aqui nós estamos conversando. E é mais fácil você pensar. E você lembrar. Quando você tem que... Principalmente quando tem a disputa em si. Aí a coisa complica. Porque você quer ganhar. E o ganhar do ser humano é algo que é inevitável de você tirar. Ninguém consegue tirar essa disputa do ser humano. Então, nem é bom. Na verdade, você tem que ter a informação de que disputar é bom. E que ela não pode ser danosa. Ela tem que ser algo interessante. Tem que ser algo salutar para o ser humano. Deixa eu ver se eu abro outra aqui. Que vocês vão ver que coisa bacana. Esse nó humano aqui. Vou ver aqui. Onde é que está? Opa, opa, opa. Já qualquer coisinha aqui, ele some. Opa, vamos lá. Esse é o nó humano. Isso é uma brincadeira muito bacana que nós fizemos. Opa, vamos lá. E vai dar a mão direita com a esquerda e a esquerda com a direita. Isso. Cadê? É isso. E agora nós temos a missão de desatar esse nó. Sem trocar as mãos, sem soltar as mãos. Do jeito que você pegou a mãozinha aí, tem que sair. Pode começar. Dá, sim. Não é igual ao tipo de amizade, não. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá. Obrigada. Olha, 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 olha aí. Vocês perceberam que todo mundo que tem um canal pede para se inscrever, né? Tem uma motivação, é porque, na verdade, o YouTube restringiu algumas ações desde que você tenha algumas metas supridas, né? Por exemplo, o cara que tem para você fazer uma gravação pelo celular, só se você tiver mil seguidores. Aí os caras já inventaram um jeitinho de burlar isso aí, mas é mais difícil. Então, todo mundo que tem YouTube, você vai ver isso aí, é comum vocês têm vários canais que vocês seguem, todo mundo pede para você curtir o canal, porque é uma necessidade para que você possa, inclusive, difundir a informação que você exibe. Vamos para essa próxima aqui, que é equilíbrio, lateralidade, coordenação e concentração. Essas brincadeiras todas nós fazemos ao vivo, vamos ver se a gente consegue fazer na nossa aula do dia 18. Vamos lá. Vai, Levi! Presta atenção! Vai, Anca! Compoia! Ei! Presta atenção! Isso! Isso! Beijo! Vem, Eric! Vai, Eric! Presta atenção! Opa! 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 Vai, Gabi! Presta atenção! Isso! Muito bem! Vai, Gabriel! Gabrielzinho! Isso! Vai, Gabriel! 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 Isso, Gabriel! Muito bem! Muito bem, Gabriel! Olha! Isso! Muito bem! Vai, Davi! Deixa aqui a gente calvar um pouquinho! Davi, Davi Davi Vai Davi Isso Beleza Vamos para a próxima Vocês viram que pouco importa se o cara Se pisa, se não pisa certo Se não se movimenta corretamente O importante é estar brincando ali E possivelmente o Davi Que foi chamado mais atenção Ele deve ter algum tipo de dificuldade Para poder se relacionar Ou até mesmo para poder desenvolver as ações Por isso mesmo que os próprios colegas Acabam estimulando Porque todo mundo quer brincar E quer brincar de forma igual Então criança é isso Vamos para esse pega primeiro aqui A gente terminar e depois nós vamos ver Olha só Ombro Nariz Poxa Chão Ombro Nariz Orelha Cabelo Chão Cabelo Cole Isso não tem jeito A preocupação Ela é sempre Quando tem jogo na parada É ganhar O negócio é ganhar Isso é do ser humano O ser humano Até se permite perder Mas ele prefere não perder Então Para criança e adolescente Não é diferente Essa daí é a Mega A Mega já está fazendo aí o show dela Toda vez que tem uma live Ela faz questão de aparecer Então meninas Basicamente é esse trabalho que é feito Vocês viram que algumas ações aí A professora fez questão de trabalhar Várias funções Somente questão da coordenação E do aprendizado também Ninguém faz Um movimento sem ter conhecimento Sem ter capacidade de fazê-lo E aqui nós chegamos No que diz respeito A coordenação motora E aí A Luciana falou muito disso A questão da coordenação motora ampla E a coordenação motora fina A gente pensa que isso Só precisa se estabelecer Em determinada idade Na verdade Você começa a trabalhar isso Em idade bem tenra Para que esse desenvolvimento Ele seja integral E você tenha facilidade Na execução dos movimentos E aí Ela falou especificamente da pinça Vamos pegar a pinça Que só vai ser importante Quando for escrever Não São pequenos aspectos Você não consegue pegar Um parafusinho Um grampo Um palito de dente Se você não tiver Uma coordenação motora fina adequada Então Essas são ações Que são desenvolvidas São fundamentais Para a vida de qualquer indivíduo Não tem jeito Você tem que ter a coordenação ampla Mas você tem que ter coordenação fina Se você não tiver Se você tiver uma coisa E não tiver outra Isso vai ser um prejuízo Para o desenvolvimento do indivíduo São pequenos aspectos Que acabam sendo prejudicados Vamos ver algumas ações aqui Coordenação motora ampla Ela é Muito utilizada Nas atividades Por isso que é chamada de ampla Nas atividades como Mexer braços Pernas Mãos Correr Andar Enfim São atividades mais Onde você tem uma utilização De muitos mais músculos Então É uma preocupação Que você não tem De você identificar Ah, vou fazer um exercício físico Fazer uma atividade física Jogar um voleibol Enfim Vou fazer uma brincadeira Vou correr Vou caminhar Então isso aí Você tem que ter necessidade De fazer coordenação motora fina Motora ampla Você está vendo aí Aida colocou alguns gifts Você está vendo aí Alguns exemplos De atividades Que são necessários Porque De todos os músculos Para que sejam desenvolvidas Enquanto que Vamos ver se a próxima já é A coordenação motora fina Você precisa de alguns músculos Músculos menores Mas que tem uma precisão Muito maior Você precisa de ter uma precisão Muito maior Para você desenvolver Então Vou escrever Você vai mexer quais são os músculos O músculo da mão O músculo do braço Mas principalmente a pinça Que a Luciana Britsch falou lá atrás Então é fundamental Para que você possa Desenvolver a ação Juntar Por exemplo Já experimentaram juntar Joguem nas casas de vocês Uma agulha E procurem Juntar esta agulha Se vocês não tiverem Uma coordenação motora fina Muito adequada Vocês terão dificuldade De juntar esta agulha Um palito de dente Joga no chão Tenta pegar Enfim Isso é necessário Uma excelente coordenação motora fina Tem gente que não consegue fazer Por mais incrível que pareça Por mais incrível que pareça São dificuldades São dificuldades do dia a dia Então É algo que é muito comum E que precisa ter Uma boa Uma boa Coordenação motora Para que o desenvolvimento Do movimento Seja bem feito Tá Essas são Atividades que desenvolvem Coordenação motora fina O material está para vocês Principalmente Se vocês forem ver Com as crianças As crianças Em tendidade Elas não conseguem Fazer este movimento Elas não conseguem Fazer esta atividade Por isso que tem Muito material Para Colorir Muito material Para poder fazer Os pontinhos Identificar Qual é a figura Então São numeradas As atividades A figura Ela é desenvolvida Através de números E aí você vai Do número 1 Até o número 100 E aí quando você Termina o número 100 Você tem a Imagem Desenvolvida No pontilhado Você tem que fazer Enfim Então são muitas ações Que vocês vão desenvolvendo Criança não consegue Ter Muitas delas A maioria Principalmente Nas primeiras idades Não consegue Fazer um desenho Ou uma pintura Muito bem Feita Então ela risca Para fora Para ela Essa noção espacial É totalmente diferente Da nossa E tem gente adulta Que não consegue Fazer A mesma forma Tem gente que não consegue Cortar o papel Com a tesoura Isso aí é comum demais Por problemas aí No desenvolvimento Da coordenação Das coordenações Tanto fina Quanto ampla E antigamente Era chamada Ampla De chamada De coordenação Motora grossa Então o pessoal Fez aí um desenho Bacana Para ficar um pouco Mais bonito Mas é a coordenação Motora grossa Que é a mesma coisa Então são desenvolvidos Algumas atividades Para que essas crianças Elas possam desenvolver De forma geral A coordenação motora Fina Quanto a ampla Não se pode deixar De lembrar disso aí É importantíssimo Que as crianças Tenham Essas observações Na parte Nas primeiras tentativas Elas vão ser muito complicadas Não tem jeito Se eu nunca fiz Vocês trabalham Com criancinhas Do ensino infantil Elas têm dificuldades Mesmo não tem muito jeito Mas aos pouquinhos Isso vai sendo treinado Isso vai sendo melhorado E aí Essas dificuldades Elas vão sendo suplantadas Porque Já aprenderam Já superaram aí As dificuldades iniciais Tá Isso é uma outra brincadeira Também clássica Vocês já devem ter feito aí Quando criança Brincadeira do passe com anel Auxilia a trabalhar Vários músculos E também desenvolve aí Porque na verdade Você tem que ter habilidade Para deixar o anel cair Sem abrir a mão Ou não Então por isso que é importante O desenvolvimento da atividade Pula a corda Que aí Como tem um trabalho Mais amplo Então aqui A coordenação motora Grossa mesmo Por quê? Porque Você não precisa se preocupar Com apenas Um grupo muscular Você tem que trabalhar Desenvolver todos Então Isso aqui é algo Que você Nem todo mundo Consegue saltar Pula a corda Não é para todo mundo Tem gente que não consegue Fazer de forma adequada Então Mais um exemplo aí De coordenação Uma atividade simples Mas que Tem muita gente Que não consegue desenvolver Deixa eu ver O que tem mais aqui Aqui Uma diferença Entre brincar e jogar Tá certo? Nas brincadeiras Não existe essa preocupação Você brinca Você se diverte Ela acontece Pouco importa Quem é que vai ser o vencedor Ali naquela atividade Que a professora Desenvolveu com os meninos Não importava Se eles iam Pisar direito Na hora de virar Fazer o giro Que não é tão simples Vocês viram Que ela colocou Duas pegadinhas Totalmente contrárias Ao movimento Que ele estava fazendo Então não importava Se ele pisava certo Se ele pisava no bambolô Se pisava fora Se pisava dentro Não interessava Vocês viram Que ela tinha Um pé fora Dois pés fora Então tinha criança Que não conseguia fazer É normal São brincadeiras Pouco importa Não há disputa Vocês não viram Nenhuma Naquela atividade Uma outra equipe Disputando Porque quando tem Uma outra equipe Disputando Você também tem que ter A coordenação De quem está acompanhando A brincadeira Para ver quem realmente ganha E não ter A burla do jogo Não ter A trapaça no jogo O que também é muito comum Vocês que vão trabalhar Com crianças e adolescentes Vocês vão ver Que isso aí é muito comum A coisa começa a melhorar Quando ele começa a perceber Que a regra é fundamental E a regra É como se fosse a lei Que nós temos que seguir No nosso dia a dia No jogo É totalmente diferente Sempre pode E deve haver um vencedor O jogo busca o vencedor A brincadeira não A brincadeira brinca A diversão A exteriorização Daquele sentimento Que você está sentindo No momento da tua Daquele momento Que você está participando Pouco importa Quem vence Na brincadeira No jogo não No jogo o estímulo É realmente a vitória A conquista É por isso que aí você coloca Estabelece duas equipes Ou três ou quatro equipes Dependendo do número Da tua turma Para que você possa realmente Ver quem é o vencedor Isso O bom professor Ele não estimula Uma disputa desleal Ao contrário Ele estimula Uma disputa leal Para que todos possam brincar E aí Evidentemente Que em algum momento O professor também Tem que saber Superar essas adversidades Porque criança Por mais que ela Não tenha essa pretensão Todos nós Queremos ganhar Alguma coisa na vida Então é chato Quando você Disputa 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 E você fica sempre Lá na rabeira E não ganha Absolutamente nada Então a diferença É justamente essa Brincadeira Não tem vencedor É brincar É exteriorizar O teu sentimento E o jogo não O jogo É para conquistar É para vitória A gente tem Uma preocupação Muito grande Com isso Que são jogos De psicomotricidade Vou só passar Para vocês É o espaço Lateralidade Aquele que vocês viram Coordenação Concentração Lateralidade Equilíbrio Precisa de muita Competência Para se fazer isso Está certo Porque Deixa eu ver Se ele vai Abrir aqui Nós já fizemos lá É a mesma ação Deixa eu ver Aqui o próximo Não sei por que Que voltou Opa Aqui Pula a corda Que é muito bacana Para criança Deixa eu ver Se a gente consegue Abrir esse vídeo Vai demorar um pouquinho Ó Muito bem Pessoal E o vídeo de hoje É Tipo de brincadeiras Antigas Eu amei Pra ter esse vídeo Pessoal Como hoje Tipo de tipo Ilegal Então Chega Que rolação Vai assistindo E assistindo Pessoal Também tem aquela Brincadeira Que me No outro Me Pra cima E moço Vai lá A noção Vai ser Pessoal E moço Bora pessoal Pra gente Lichar Três A pensão 3, 2, 1 Valendo Vivo Vivo Morto Morto Vivo 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 Morto Vivo Eita Estamos quase me Enrolando Vivo 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 Morto Vivo. 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 Moço. Vivo. Ela levantou por último. Ele ganhou. Aê! Vivo. 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 Isso piorou. Então, fizemos questão de colocar algumas, porque são brincadeiras que são muito comuns, eram muito comuns no dia a dia, e hoje a gente já não vê mais com tanta tranquilidade. Se você perguntar para uma criança, e eu pergunto muito para os meus alunos na faculdade o que é a brincadeira do turites. Talvez vocês não saibam nem o que significa isso. Algumas atividades nossas, da nossa região, elas foram substituídas por atividades de outros estados. Não se sabe muito bem por quê. Vocês sabem o que é a brincadeira do cemitério? Quem sabe aí o que é a brincadeira do cemitério? Vamos lá, vocês sabem, eu já estou falando muito. Me digam aí, menina, o que é a brincadeira do cemitério? E a Ariana, responde aí. Eu brinquei muito. Já? Brinquei bastante. Hoje eu não tenho certeza, não consigo correr assim, já está desviada, fica com as bolas. Pois é, meninas, então, o cemitério, a Ariana já brincou, nada mais é do que hoje, lamentavelmente, chamado de queimada. Então, algumas das nossas brincadeiras foram substituídas dos seus nomes. Então, Barra Bandeira, que é algo que a gente vê muito nos bairros nos bairros mais afastados. Mas as crianças não têm mais muita liberdade. Isso também acaba prejudicando o desenvolvimento de cada criança, das crianças em si. Deixa eu ver o que é que está esse vídeo aqui. São as brincadeiras de rua, né? Exato, exato. Eu praticamente brinquei de todas, principalmente aquele Jamerson, nem sei mais falar. Sim, sim, Jamerson também. Eu fiz há dois anos, há um ano atrás, meio, um ano e meio atrás. Nós íamos fazer esse ano também, já estava programado. Ano passado nós fizemos, que eu tenho uma turma de comunicação e marketing, eu falo muito sobre isso. E a gente fez umas atividades, eles tinham a obrigação de fazer uma competição, porque eles tinham que destacar a ação e divulgar a ação. Então, eles fizeram aí uma Olimpíada de Jogos Tradicionais. Acho que foi mais ou menos esse o nome. Para quê? Os garotos não sabiam o que era cangapé. Vocês sabem o que é cangapé? Ariana, você sabe o que é cangapé? Eu já não sei. Pois é. O cangapé é aquela brincadeira onde você coloca na ponta do cabo de vassoura, o cabo de vassoura ele é cortado, e ele é colocado um prego, e esse prego você vai para o asfalto para você raspar, e ele fica pontiagudo. Então, eu os obriguei praticamente a fazerem uma brincadeira, uma brincadeira antiga, e que serve para você desenvolver o quê? Você vai desenvolver pinça, você vai ter que fazer a pinça e jogar o cangapé, ele tem que cair de ponta e ficar de pé, como se fosse uma flecha. Então, o objetivo era fazer com que eles retomassem o Jamerson, isso que pouca gente joga hoje, mas a garotadinha nos bairros ainda acaba participando, mas não é uma coisa muito maximizada, não é muito divulgada. Então, o objetivo das brincadeiras dessa apresentação era justamente para que eles pudessem desenvolver a macaca, que muitas de vocês já brincaram bastante, mas, por conta da mudança do nome, nem sabe o que é macaca. E na nossa região macaca, porque se pula muito, é a amarelinha. Então, são algumas coisas, algumas características que acabaram transformando um pouco o nome das brincadeiras inecessariamente. Então, por uma questão de beleza na forma de falar, qual o problema de falar macaca? Se realmente nós, enquanto brincamos, nós pulamos. Enfim, então, fiz questão de colocar para vocês, para que vocês vejam depois, se por acaso nós não conseguiremos, vocês não conseguirem abrir, aí depois, quando nós nos encontrarmos, eu vou mandar de forma separada para a Brenda os jogos, as imagens que eu estou colocando aqui, para que vocês possam ter à disposição. Quando eu mandei, ele estava muito grande, eu tive que dividir, e a Brenda teve um pouco de dificuldade também de abrir. Mas, se por acaso vocês não conseguirem, aí vocês podem informar, e a gente manda vídeo por vídeo, e aí coloca no sistema, não fica muito pesado, vocês vão poder abrir. Deixa eu ver se a gente abre esse daqui. Isso é uma gincana. Coisa simples, olha só. Você vai e vem. Eu acho muito legal, porque a gente ajuda o nosso planeta a ficar tudo, as coisas, e a mim também é muito divertido, que eu também vou fazer isso. Para que eu, não é nenhum atletismo tocado com alguém, pela corda de pular. Tem muito leite, então, se aquela é muito bonita, se a gente fica mais popular, se a gente está fazendo brincadeira, está aí no mundo. Ah, eu não gosto, mas eles cortam, como carabeza, e cabelo. É o melhor pra acertar você. A ideia da junção da Bruna está justamente recratar as brincadeiras antigas, pedagadas, que é atleta e estagiária do projeto. O objetivo principal é mostrar que tem muitas coisas em casa, e dá pra um dia aproveitar. juntamente com os professores, a gente teve essa ideia de criar os brinquedos para as crianças que tenham um pouco do mundo da tecnologia, e criar seu próprio brinquedo e brincar com ele. O material utilizado pelas crianças para fazer os brinquedos são coisas simples, garrafas pet, tampinhas, barbante, papelão, e até esses CDs velhos que foram usados para fazer o convite da festinha, e tudo isso ensina as crianças com sustentabilidade, e também trabalha com a coordenação doutora. Uma coisa mais legal ainda, ele sai um pouco da frente do computador e do celular. A Jintana faz parte do projeto social esportivo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Marinho, promove a recriação, incentiva a quem é educada a praticar esportes, estimula a imaginação e, se é melhor, valorizar todas as coisas e o estado. Nós somos no período do inverno, então há dificuldade de utilizar as notificações, também, a vida do território, o garrafo, o sábio, e o governo fazer essa inovação. Então, tirar a criança do videogame, dessas novas tecnologias, ele vem aqui, faz a inscrição aqui no clube bancário, no dia 7, acerta o sistema do Podesport, na Rolardo, no dia 399, faz a inscrição, escolhe a modalidade que ele quer praticar, se segue e começa a ter criaturas e as habilidades que ele. Certo, se integra até a família. Tem gente recordando boas lembranças da infância. acho muito legal, muito bacana, ele se diverte muito. Quando ele chega em casa, chega muito contente, vota, bom, o cliente é que não faz o que é isso lá, não é? Então, essa brincadeira do que é medo, vai ver, então, essa brincadeira que eu fazia na escola, eu estou através desse contente. E a questão da sustentabilidade, dos materiais que ele dá, que é em concurso dele, e aquele que ele dá, ele diz, não, eu podia se clicar, então, tudo que tinha, no caso, aqui, as outras pessoas que eu estava fora, eu podia se clicar. Pelo visto, o meio ambiente também adorou. Então, é uma alternativa da gente também participar, e aqui tem algumas imagens de corrida de saco, enfim, que não, essa brincadeira aqui do pedaço de pau, que você não pode deixar cair, enfim, são muitas brincadeiras que, em função desse momento de tecnologia, nós estamos fazendo isso agora, nós estamos conversando à distância, estamos aprendendo, estamos trocando ideias à distância, e isso acabou diminuindo a possibilidade de ações motoras importantes, e, por que não dizê-las, psicomotoras, meu filho, por exemplo, meu filho, ele não gosta de brincar, filho de um profissional de educação física, ex-atleta, e meu filho não gosta de jogar futebol. e por que não gosta de jogar futebol? Por que não gosta de participar de ações motoras? Porque a falta de habilidade de um professor acabou fazendo com que meu filho tivesse horror à prática de atividades motoras. então, uma vez, nós nos preparamos que ele disse que ele queria fazer futsal e tal, 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 aí, ele, eu cheguei na escola depois de, compramos tênis, compramos material da prática da atividade física para fazer o futsal, e quando chegou, quando eu fui buscar, ele disse assim, e aí, como é que foi? Não, não foi. Mas por que não foi? Porque é o seguinte, pai, eu sou ruim, meu professor disse que eu sou ruim, então, eu sou ruim para a minha turma, mas eu não vou ser ruim para a escola inteira, então, ele ficou envergonhado e por conta disso, nunca mais fez atividades físicas relacionadas ao desporto, a gente tem essa dificuldade, mas, coloca no videogame, isso aí deve acontecer muito comumente com vocês também. Então, essas atividades eram, executar algumas dessas atividades apresentadas no vídeo anterior, nós faríamos isso, podemos fazer no dia 18, tá certo? Então, esse é o primeiro, essa é a primeira aula, eu não sei, a Brenda me falou que nós teremos duas horas de atividades, nós já estamos aí com 20 horas e 45 minutos, e agora, meninas, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, quero ouvir vocês falarem um pouquinho, eu vou sair daqui para a gente, inclusive, abrir todas as câmeras, chega aí de ficarem escondidas a Nayana e a Adria, tá certo? Agora, isso, beleza. Então, a proposta dessa disciplina, cadê Adra? Isso, Adria, vamos lá, isso. Então, as atividades que nós propusemos, aí são atividades comuns, mas que tem, o cerne da questão é, eu preciso que a criança tenha oportunidade de vivenciar essas ações, elas vivenciando essas ações, elas vão ter tranquilidade no desenvolvimento futuro, então é fundamental para que nós tenhamos um bom desenvolvimento. E todos nós, a fisioterapeuta, quem é? A Adria? A Adria? Não, a Nayana, que é fisioterapeuta, ela vai ver, ela já deve ter visto, enquanto fisioterapeuta, vários problemas em função de um péssimo desenvolvimento motor. Então, a gente precisa também fazer com que isso aconteça de forma constante para que você tenha uma compreensão física adequada, e aí eu falei do fato do andar já, que acaba prejudicando e prejudicando bastante o desenvolvimento motor das crianças que vai prejudicar lá na frente. Na nossa área de educação física, acho que é a Monique e a Arianna, que são professora de educação física, não, a Adria e a Arianna, é isso, Arianna? Não, eu sou, eu fiz educação física por professora, fiz, perfeito. Eu sou pedagoga, professora. Termine então que você vai gostar muito da, falta um período só é pouca coisa. Falta só um período. Pois é, olha só como é fácil. se a Adria, que é professora de educação física, nós vemos isso com muita frequência, essas dificuldades aí, coisas básicas que a criança não faz e acaba tendo dificuldade. Eu queria que vocês então falassem, agora vamos tratar um pouquinho vocês agora, aquela impressão de vocês a respeito do que nós tratamos. Começamos aí com a Monique. Vamos lá, Monique. Eu não entendi, professor. Há vontade para você fazer as considerações a respeito da aula. Ah, tá bom. Assim, com relação à aula, é como eu lhe falei logo no início, são coisas que eu já tinha visto, principalmente os teóricos que o senhor pontuou, que é uma coisa que eu já tinha estudado, já tinha percebido, trabalhando como professora, muita coisa e já fazia parte da minha prática, né? Trabalhar com as crianças essa psicomotricidade e esse brincar, né? Para esse desenvolvimento. Foi bom, gostei muito, porque até então já ampliou mais. O que a gente sente muita falta é o que o senhor até falou, assim, situação que as nossas crianças estão perdendo espaço. E nós, enquanto educadores, a gente precisa resgatar esse espaço, nem que seja na escola. Nós também temos uma deficiência muito grande que as nossas escolas também não têm espaço para promover isso para as nossas crianças, né? Então, assim, a gente tentar resgatar, porque elas perderam a rua antes, como as meninas falaram. A gente brincava muito, a gente brincava muito, a gente tinha tempo para estar na rua, a gente corria, a gente se pulava, a gente se ralava. Hoje em dia, não, nossas crianças estão trancadas dentro de casa, perderam esse espaço da rua. As famílias também estão se reduzindo, né? Hoje uma criança, ela não tem mais com quem brincar, a família também não vê essa situação. Quem sabe, com essa pandemia agora, né, professor, e essa relação que as crianças estão tendo mais com a família, quem sabe a gente, as famílias, possam rever essas ações, né? Porque você está agora com o seu filho, então você tem que estar com o seu filho. Como é que tu vai ficar com o senhor que tem filho pequeno? Como é que o senhor vai fazer para ficar com uma criança o dia todo dentro de casa? Então, a gente tem que procurar, vamos brincar, vamos promover essas coisas que muito tempo as nossas crianças não tinham mais, né? Mas assim, gostei muito, gostei muito de reviver esses pontos, essas brincadeiras. E acho que, quanto professora, tentar levar esse brilho assim, vamos resgatar essas brincadeiras tradicionais. Vamos fazer nossas crianças conhecerem, porque hoje elas não conhecem, deixar, não vamos fazer elas conhecerem, vamos brincar, vamos resgatar isso, vamos dar valor que está se perdendo. E vamos também mostrar que é muito importante para o desenvolvimento delas. Adria, na Faculdade de Educação Física a gente trabalha muito isso, não sei qual foi, tu fizesse em que faculdade, qual foi a instituição? Eu fiz na União e Norte. Então, teve a oportunidade de desenvolver muitas ações nessa perspectiva, não é? Sim, inclusive eu tive uma matéria de recriação e lazer, onde a gente fez muitos trabalhos e a gente fez bastante prática também nessa questão do resgate das brincadeiras. Mas foi bem legal. Tinha coisa que eu realmente não sabia, umas brincadeiras aí que eu não conhecia e acabei conhecendo, gostando bastante. No judô, eu sempre gosto de trazer o jogo bastante, de uma forma geral. Pega, pega, amarelinha mesmo. Às vezes até brincando de corrida também, porque como no judô eu tenho a luta, e na luta alguém sempre vai perder, alguém sempre vai ganhar e durante o rapador de alto de bonita, eles se derrubam, às vezes eles caem uma vez e eles acham que acabou. E isso é uma coisa que eu trabalho mais porque eu acho que a parte mais difícil, eu sempre falo isso, do judô, não é ensinar o judô para as crianças, é ensinar eles a perder. É uma parte muito difícil. E nessa perspectiva, eu sempre faço o degrau. primeiro eu faço a brincadeira, depois eu faço o jogo. A brincadeira primeiro eu começo a brincar, e depois eu não sei as regras, e em seguida alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder. Sempre tem choro, mas no fim das contas já serve. Essa experiência aparece, é bem interessante. E realmente uma coisa que o senhor falou, eles não brincam. Tem criança às vezes que eu pego chamou essa criancinha que já é um pouco maior, tipo, oito, nove anos, falando que ela sabe brincar de pega-pega, e os outros tentando explicar para ele, eu falo assim, meu Deus, é meio, é bem, é bastante complicado. E eu trabalho com autista também, porque dependendo do grau, as interações deles são mais restritas. Então, eu tenho sempre que encontrar um caminho. Como é que eu faço essa criança brincar? como é que eu ensino alguém a brincar? É verdade. Eu tenho uma referência, tem uma referência bacana na luta, é um trabalho da, ela é mestre de Jiu-Jitsu, a Karina Dias, eu acho que talvez, pois é, ela tem um trabalho, eu sempre, quando eu posso, quando eu ministrava aula de artes marciais na faculdade, eu a levava para a sala. Por quê? Porque ela trabalha o desenvolvimento da luta como um passo para o progresso, sem nenhuma preocupação. É sensacional o trabalho dele e todas as aulas, tem carnaval no Jiu-Jitsu, tem páscoa no Jiu-Jitsu, enfim, ela brinca com o Jiu-Jitsu como uma ferramenta pedagógica, que tu pode, que tu deves usar também no judô. Por quê? Porque o grande problema da criança e do adolescente não é o jogo em si, é a forçação de barra dos pais para que eles sejam campeões. O pai quer que o garoto seja campeão porque ele foi frustrado uma vez na vida e aí ele quer ser, se eu espelhar no filho, meu filho vai ser o campeão que eu não pude ser. Então, isso é uma problemática gigantesca para o trabalho de desenvolvimento infantil. Por quê? Porque o pai fica forçando a barra. Presta atenção numa quadra de futsal, meninas, quando vocês veem lá um pai desesperado querendo que o filho dele faça gol, que ele jogue, que o professor coloque na quadra de qualquer jeito. E o professor, e aí a gente conversa muito com ele. É terrível, é terrível demais, por quê? Porque, na verdade, a criança está ali para brincar, o jogo, até uma certa idade, é para brincar, não é para se exasperar, para ganhar a medalha. Então, isso aí é algo que a gente pode corrigir. Mas vamos lá. Daiana, diga lá, fale aí a experiência, a sua experiência na sua área que é a fisioterapia. É, eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho mais diretamente com o balé. Ah, sim, sim. o que eu percebo é que hoje em dia se tem uma preocupação maior com o treino intelectual. Então, colocar as crianças na frente de computador para estudar, para aprender, para desenvolver raciocínio e essas coisas e acaba esquecendo do lado motor, né? Do lado lúdico que essa criança precisa ter também. Direita, esquerda, tem alunos extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes mesmo, mas quando a gente vai para a parte corporal, a criança fica meio desengonçada, meio perdida, não sabe muito como se mexer, para onde vai. Parece que não tem um controle do corpo, parece que... Tem noção do espaço, né? É, os membros parece que mexem sozinhos, assim, é bem engraçado. Então, para mim, principalmente, que não sou pedagoga, não estou em sala de aula mesmo, mas trabalho com a parte literalmente motora, com a parte física, é bem desafiadora, assim. Porque as crianças, realmente, é isso que as meninas estavam falando, que a Monique falou, elas não sabem mais brincar, parece. Elas não têm essa noção mais da brincadeira e elas acabam levando para o que a Adria já falou também, competição. Elas querem competir entre si, elas querem ganhar. É isso que elas querem. E isso tem no balé também, que não é uma competição no sentido de premiação, como o judô, o futsal, o futebol e tal. Mas elas têm muito isso, assim, de querer ficar na frente. Por que eu estou atrás? Por que eu não estou na frente? E já aquelas que são muito tímidas, querem ficar atrás, não querem aparecer. Então, é bem desafiador mesmo, assim, para a gente hoje em dia e eu acredito que daqui para frente vai ser bem desafiador para os profissionais de educação e lidar com isso, porque cada vez mais está crescendo, né? As crianças passam muito tempo dentro de casa, muito tempo estudando, muito tempo no computador, muito tempo trabalhando a mente, trabalhando essa intelectualidade mesmo, mas não físico. e é bem preocupante, assim. Tanto que crianças obesas, acima do peso, crianças com uma visão física delas bem ruim e isso vai ser extremamente desafiador para os profissionais de educação daqui para frente. A gente precisa estudar para trabalhar isso. Nós temos um projeto bacana na universidade desenvolvido há mais de 20 anos que é o Feudan. Já deve ter ouvido falar. E a parte que mais eu gosto, eu tenho feito essa apresentação ao longo de dois ou três anos, eu tenho feito a apresentação do festival. E a parte que mais me emociona é a parte das criancinhas. porque... Então, nem aí. Na verdade, esse ano foi a música do ano passado foi a música do Tubarão. É o Baby Shark. A Ida está me chamando. Eu me apaixonei pela garotadinha, porque era Baby Shark para tudo quanto é de lugar. E não importa. Na verdade, aquilo ali é um momento de descontração. Elas estão muito bem vestidas, muito bem... ensaiadas, né? Ensaiadas, e elas estão ali para se apresentar sem se preocupar. Ali você tira muito da inibição do ser humano. E se isso é feito cotidianamente ou continuamente, isso vai fortalecer muito aspectos que são aspectos futuros. O cara vai ser um profissional. Ele tem que se apresentar. Enfim, então dá para a gente trabalhar muito bem isso aí. Arena, você, para a gente finalizar por hoje. Então, assim, na escola, a gente já desenvolve praticamente um projeto, né? Como a gente está... A nossa escola fica dentro da UDSOS, né? E a gente tem um campo bem mais aberto ali, né? E a gente aproveita esse espaço, né? Tanto que quando eu trabalhava na sala regular, eu já avisava os pais na porta, né? Eu disse, olha, não adianta trazer ele limpinho que ele vai voltar sujinho. não adianta brigar, chamar atenção, porque eles estão aqui para brincar. Então, assim, e muitos pais cumpriram realmente os seus filhos, né? Com três anos, ano passado, a mãe chegava, deixava o filho na escola e falava, olha, você não vai se sujar. Sua roupa está limpinha. E todo mundo brincando, ferra, com água, com tinta. Ele ficava sentadinho olhando, tá pena. Mas mesmo a gente gostava, só que ele não vai com aquela vontade, né? Todos ali estavam com a vontade de brincar e ele não podia porque ele estava com medo da mãe de chegar cedo ou sujo em casa. Então, a gente sempre orienta. Eu disse, olha, apesar da nossa metodologia ser diferente, né? Que a gente desenvolve na escola, a gente valoriza a primeira infância praticamente, né? A gente teve, assim, uma reluta dos pais porque é brincadeira. São brincadeiras e interações. A gente segue essa proposta que é da prefeitura, né? Da educação infantil. E muitos pais não compreendem porque eles querem, na educação infantil, eles querem tarefas. Então, a gente acaba pulando essa, sem saber. Eles saberem, na verdade, são responsáveis. Então, o primeiro momento é sempre um estudo com as próprias famílias para eles participarem também desse momento. Tanto que a gente também trabalha com engajamento familiar. A gente tenta trazer os pais para dentro da escola para eles participarem desse momento de desenvolvimento total da criança, né? para eles participarem e verem. Tanto que todas as atividades que são de brincadeiras ou alguns jogos sempre vai com algum tipo de objetivo. Nada é aleatório. Eles estão brincando para brincar, como a gente sempre ouvia bem no início. Ah, não vou mandar meu filho para a escola porque ele só vai para brincar. Ah, vou mandar, não vou mandar, vou tirar meu filho daquela escola porque lá ele só brinca, sem saber o real objetivo de todas as atividades. Então, é uma luta diária que a gente tem com esses pais. Alguns já se adaptaram e tudo mais, né? Atendem com a escola também, porque eles veem na prática, eles aprendem na prática também essa relação. Pois é. Pode falar? Não, fica à vontade. Então, toda essa... para essa prática que eu venho tendo, são complementos, né? Tanto que o que a gente traz de fora, de estudos, de demais, eu sempre estou levando também ideias para dentro da escola que é para toda a equipe também gerar, né? Principalmente agora que eu estou na sala de recursos que eu recebo os alunos dessas minhas colegas, né? Que são... A sala de recursos funciona só como atividade lúdica. só que o aluno só vai brincar com jogo ali de montar, de encaixe. Não, tudo tem um objetivo, né? Então, sempre a gente tem uma relação com os pais de explicar por que que é um... é o lúdico. Por que que ele vai aprender dessa forma, né? Então, esse tipo de desenvolvimento é uma... A gente reluta com as famílias, né? Verdade. E bem naquela questão de só certinho, certinho, tarefa, tarefa, tarefa. E quando a gente busca desenvolver num todo, a gente sempre tem esse embate com eles. Verdade. eu ia destacar justamente isso, né? Que a grande dificuldade é da percepção da família, na verdade, não apenas do pai, porque nem sempre é o pai ou a mãe que vai, às vezes é um parente, enfim, alguém que leva. o entendimento de que o aprender não é o aprender, como alguém destacou, não é o aprender intelectual que hoje que tá acontecendo. O cara tá lá ligado o tempo todo e aí eu vejo um trabalho bacana da CEMED, eu não tô lembrado agora o nome do projeto, porque eles começaram bem no início da pandemia, que isso é outra coisa que vai afetar bastante a vida de muita gente, eles começaram um projeto, tô tentando me lembrar talvez até o final do nosso encontro, é um grupo de profissionais de educação física que aproveitaram esse momento de dificuldade, porque nem todo mundo sabe interagir com câmera, sabe interagir, fazer live, enfim, nós tivemos que aprender a fazer tudo isso e que eles aproveitaram e fizeram, desenvolveram durante algum tempo várias ações lúdicas para que as crianças em casa pudessem fazer com os pais. E como é que os pais vão fazer se nem eles sabem fazer? Então, é uma caravana, professor. Ah, caravana. É a caravana da educação infantil. Da educação, exatamente, a caravana. É o EBA, é o EBA Vamos Brincar, que seria as ações para as crianças nesse período da pandemia. doutor Romano, doutor Romano, que é o Alexandre. Alexandre. Então, é fantástico, eles fizeram, gravaram vários vídeos, gravaram diversas atividades para que? Para que a família tivesse alguma coisa que fazer. Alguma de vocês falou, você imagina o que é a loucura de alguns pais ficarem em casa com três, quatro crianças em idade escolar ainda? O meu tem 17 anos, já é uma complicação, tem que acordar todo dia cedo, é difícil para caramba porque ele quer jogar até três, quatro horas da manhã. A avó dele está aqui hoje que ele foi dormir quatro da manhã, quando deu oito horas não quis acordar. Então, você imagina. E aí é que a gente percebe o valor que tem o profissional da educação, o valor que tem que ser dado para o professor. Os pais estão desesperados para que as atividades voltem ao normal, para que deixem os filhos lá e eles possam se livrar, ter um pouco de férias pelo menos em algumas horas. Enfim, eu tiro sempre, procuro sempre tirar das coisas ruins o algo positivo. A pandemia, ela proporcionou essa possibilidade de você buscar alternativas. E a alternativa para nós, que somos profissionais, é utilizarmos o momento que nós temos um pouco mais livre. Eu nunca trabalhei tanto como trabalhei agora, porque a gente teve que dar uma adequada no canal e tal, um monte de coisa que teve que ser feita. e a partir do momento que eu comecei a fazer a primeira live que eu fiz com o Dudu Monteiro de Paula, muitos de vocês conhecem, que é meu amigo, meu parceirão, o Dudu da televisão, a gente acabou sendo instado a fazer outras lives. E aí tem muita live no canal, a gente está sempre fazendo, alguém que quer falar alguma coisa, enfim, a ideia é a gente poder maximizar essas informações com temáticas diferentes e divergentes. e essa aula de vocês também vai, a Brenda vai colocar também à disposição nas redes sociais. Meninas, podemos finalizar? Alguma consideração? Ok? Eu peço a vocês que vejam no sistema se as apresentações elas ficaram visíveis, porque no meu computador eu tive que fazer uma conversão, eu não sabia que teria que fazer, para que os vídeos que eu coloquei eles pudessem estar à disposição. eu sei que com a Brenda ficou legal, vocês não conseguiram ouvir bem. Se vocês não conseguiram, eu vou pedir para minha esposa fazer isso, separar um por um, eu mando de um por um para ela, ela coloca à disposição para que vocês possam ver essas atividades com mais tranquilidade. A Brenda está aí, está acompanhando. Então, se por acaso der algum probleminha, então vocês falem, eu mando separado para ela, como eu fiz com as palestras, como eu fiz com as aulas e a gente dá uma corrigida. Beleza? Tudo certo? Ok, então, satisfação em conversar com você. Diga lá, diga lá, Monique. Ah, sim, eu estou com a KB, com relação, nesse primeiro momento, o senhor vai ter a sua primeira avaliação ou não, né? Não, vai passar uma atividade direcionada para a gente ou não, né? Por enquanto não. a minha ideia é fazer prática, né? Para que vocês possam se divertir um pouquinho e principalmente se a gente tiver, eu gosto muito de dizer quem, a Adra, que é da educação física, né? Tudo na educação física funciona. Se eu fiz uma, 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 uma olimpíada dos jogos tradicionais, tudo funciona, porque é tudo feito com um adulto, né? Então, quando eu digo assim, todo mundo para a direita, vai todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Eu gosto muito de fazer com criança, né? Porque criança, ela te permite ter a oportunidade de você vivenciar a coisa como ela verdadeiramente. Ela chuta na bunda do outro, ela empurra o outro, e aí a gente tem que controlar um pouco mais essa, esse é um fator intercorrente importante. Então, se a gente... Tem mais emoção, né, professor, com as crianças? Muito mais emoção, muito mais. E é o nosso, é o nosso objeto de trabalho, né? Então, se eu for trabalhar com adulto, totalmente diferente, porque a capacidade cognitiva é um pouco maior. Nós temos dificuldades. A Adria até levantou a sobrancelha quando eu disse, é mais... Não é, mas existe um pouco mais de facilidade. Com criança, não. É totalmente inusitado. É algo distinto, porque você não sabe o que vai acontecer. E é por isso que elas são fantásticas, né? É porque elas têm vontade própria, elas têm interesse próprio e elas querem fazer aquilo que elas querem sem se ater às regras, às normas. e que você, enquanto profissional, você vai ter que ter muita habilidade para poder superar, porque você é um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais competente do que elas. Então, você tem que ter habilidade para poder, de repente, trazer um garoto que é muito isolado. Eu acho que a maioria de vocês, ou duas ou três de vocês, falaram que trabalham com crianças autistas. Putz, é um trabalho dificílimo, tem uma capacidade cognitiva excepcional, eles são muito inteligentes, mas eles são muito restritos, a maioria das vezes. Então, você tem que criar alternativas para poder suplantar essas dificuldades. Então, quando você tem criança na jogada, a coisa fica mais emocionante, porque você realmente desenvolve a ação. Então, se a gente conseguir, eu não sei como, como a Brinda me falou que o dia 18 é de manhã, é no sábado de manhã, de repente, se a gente conseguir algumas crianças para nós levarmos para lá para vocês desenvolverem algumas atividades recreativas para que elas possam se divertir e nós possamos nos divertir também. Vamos ver como é que a gente vai pensar. Temos aí oito, nove dias para pensar nisso e aí, se der, nós vamos desenvolver da maneira como é mais interessante. Porque, como vocês são nove e hoje apenas quatro estão presentes, então, nós vamos ter que redobrar a capacidade de desenvolver a ação. Porque nós não temos tanta gente, imagina fazer brincadeira com quatro. É impossível, que é um negócio muito chato. Então, a gente consegue desenvolver alguma ação para ver se a gente consegue colocar mais gente num local. Lá no Idaan tem uma sala que é uma sala sensacional que eu adorei de trabalhar. Acho que é a sala sete, se não me engano, enfim. É uma sala que é muito bem preparada, a gente afasta as mesas e cadeiras e vamos brincar. Então, a gente vai brincar um pouquinho, vamos levar alguns jogos de tabuleiro também, enfim. Mas, ao longo desses dez dias, a gente trabalha as alternativas. Está certo, meninas? Ok? Boa noite para vocês, satisfação em conhecê-las e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada pela aula, prof. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.